Vamos agora dar continuidade às nossas notícias e falar sobre o projeto ProUrbi, que é o Programa de Regularização Fundiária Urbana. Foi iniciado hoje o processo de coleta de dados para cadastro de imóveis no bairro Itararé 2. Essa primeira fase deve contemplar grande parte da população do núcleo urbano, que hoje corresponde a 40 mil pessoas. Acompanhe. Vários bairros da capital estão passando pelo processo de cadastro de imóveis. Em Teresina, a Secretaria de Administração, por meio da Superintendência de Patrimônio Imobiliário, iniciou mais uma ação de cadastro dos moradores. Especificamente, a etapa vai atender a região do Grande Disseu. Nessa primeira fase de coleta de dados, o programa deve atender grande parte da população do núcleo urbano, que hoje é de 40 mil pessoas. O Itararé hoje é um dos bairros mais populosos da capital, criado na década de 70, ainda tem ligação com políticas públicas de habitação pela antiga Companhia de Habitação Popular. Hoje, as residências não são mais como antigamente. O comércio foi surgindo e muita coisa foi mudando ao longo dos anos, inclusive a regularização dos imóveis. A diretora do ProUrb explica como deve funcionar os cadastros e o que é necessário. Basicamente, ele é para regularizar e para entregar o registro de imóveis das pessoas que residem em áreas do Estado. Na região do Grande Disseu, nós estamos atuando no conjunto do Itararé 1 e 2. O Itararé 1, nós já fizemos o cadastro há mais ou menos uns três meses, nós já passamos na região, fizemos o cadastro, já encaminhamos ao Tribunal de Justiça e o juiz, doutor Leonardo, já sentenciou e encaminhou ao cartório do sétimo ofício desde julho de 2024. No Itararé 2, nós estamos iniciando hoje os cadastros. O intuito do programa é regularizar todos os imóveis, mas é necessário que a população receba a equipe responsável pelo cadastro. O cadastro é realizado na porta da sua casa e os cadastradores estão devidamente fardados de colete e de crachá. A documentação exigida são seus documentos pessoais, RG e CPF, um comprovante de residência, e os documentos referentes ao seu imóvel, certidão de quitação, se você possuir, algum contrato de compra e venda, documentos dos pais se forem falecidos, essa documentação referente que a gente possa colocar no processo para que ele seja analisado e encaminhado ao juiz. O programa é pioneiro no trabalho de regularização fundiária no Brasil. Aqui em Teresina, o trabalho consiste na coleta de dados nas residências dos beneficiários, tudo feito de forma online e as informações são enviadas em tempo real. Nós temos o nosso telefone de contato, que é o 994897859, e também temos nossas redes sociais, patrimonio.caadpi, onde nos dois nós divulgamos diariamente as áreas que nós estamos atuando com o ProUrbe. As pessoas que tiverem mais dúvidas quanto ao programa, eles podem se dirigir ao centro administrativo, bloco I, segundo andar, no balcão do ProUrbe, que nós estaremos aqui aguardando para tirar suas dúvidas e atender da melhor forma.